E aí galera, vocês já ouviram falar que óleo diesel limpa bico injetor? Vou colocar nessa bizinha, fazer um teste Ver se realmente funciona Tá aí a quilômetro atrás dela Agora eu vou Colocar um pouco de diesel na gasolina Vou colocar aqui menos de um litro E vamos ver se a máquina vai funcionar galera Vocês já tiveram essa curiosidade? E aí Colocar mais Pronto Vai ter uma reaçãozinha na gasolina Tá aí galera, terminou de misturar Agora eu vou dar uma volta Fazer um teste e ver se tem alguma alteração E vou falar pra vocês a minha experiência com diesel na gasolina Beleza? Já fizeram aí? Já tiveram essa curiosidade? Eu queria saber o que que acontece E talvez não teve coragem de colocar na motocicleta Tá aí Agora vamos andar na máquina Tchau 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 Mas assim, eu coloquei só pra ver se ia falhar, se ia melhorar desempenho, alguma coisa Achei uma melhorazinha no desempenho, mas não recomendo não, beleza? Então tá aí galera, se for o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha com os demais Fala aí tua experiência, se já fez isso, beleza? E se teve algum resultado Um abração do Cleudo e até o próximo vídeo